Olá, na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Gurias do Grêmio e do Internacional estão prontas para entrar em campo na quinta rodada do Brasileirão Feminino. Ainda vamos conversar com o presidente da Federação Gaúcha de Bolão, que neste final de semana, Caxias do Sul recebe a Copa RS de Clubes. E ainda, agenda esportiva aí, com muitas atrações para o final de semana. Bom dia, muito bem. TVA Esportes no ar, TVA Esportes esta sexta-feira, começando e falando de futebol feminino. A dupla Grenal está pronta para os desafios da quinta rodada. Quem entra em campo primeiro é o Grêmio. As gurias gremistas enfrentam o time de Salvador amanhã, seis da tarde, no estádio de Pituassu. O técnico Felipe Endres ainda não poderá contar com seis jogadoras. As laterais Sinara e Tayane, a atacante Dani Barão e a goleira Lorena estão lesionadas. Há também atacante Gabizinha está na reabilitação após cirurgia para recuperação de ligamento do joelho. A novidade fica por conta da atacante Raquel Fernandes, que cumpriu suspensão na última partida. Está à disposição do treinador. O tricolor ocupa atualmente a oitava posição na tabela com sete pontos. As donas da casa estão na décima colocação, com quatro pontos somados. Já as gurias coloradas recebem o Cruzeiro na manhã do domingo. O confronto vai ser realizado a partir das 11 horas da manhã no CT de Alvorada e contará com a presença da torcida. No último final de semana, o Inter empatou em 1x1 com o São Paulo e ocupa a sétima colocação na tabela com sete pontos. A entrada é gratuita, mas é necessária a entrega de um quilo de alimento não perecível e fazer o check-in no portal Mundo Colorado. E tem muitas atrações esportivas para esse final de semana. Vamos conferir na agenda. Porto Alegre recebe amanhã a etapa sul da Champions League A. A competição é um dos maiores eventos esportivos LGBTQIA+, da América Latina. Serão seis times de futebol e 138 atletas participando de jogos a partir das 8 horas da manhã no trecho 3 da Orla do Guaíba. Participam do campeonato Esporte Clube Maragatos, Magia Esporte Clube e Real Flamingos do Rio Grande do Sul, Capivaras e Taboa do Paraná e Esporte Clube Dinossauros de Santa Catarina. A etapa servirá de classificatória para a final nacional em outubro. Atualmente, 70 equipes de todo o Brasil compõem a Liguei. O evento é gratuito, mas pede-se a doação de um quilo de alimento não perecível. E o final de semana será também de competições no Lago Guaíba. Noveleiros do Sul acontecem provas de regatas de monotipo da Feverse. No sábado, a partir das 2 da tarde, na Raia Cristal, iniciam as regatas para as classes Snipe, 420 e 29er. No domingo, no mesmo horário, disputarão as classes Ilka 7, Ilka 6 e Ilka 4. Já o Clube dos Angadeiros irá receber a primeira etapa do 2º Campeonato Gaúcho de Wing Foil. As provas ocorrem no sábado e domingo. A largada será às 14 horas no sábado e às 10 horas no domingo, na Raia da Tristeza Pedra Redonda. Irão disputar na competição os atletas da modalidade Race, divididos em três categorias. Winds Lellon e Barlaçota, além de uma regata para estreantes da modalidade. Neste ano, o Campeonato Gaúcho de Wing Foil pretende ser feito em quatro etapas em diferentes localidades. E a partir das 8 horas de domingo, ocorre a 19ª Corrida do Aniversário de Porto Alegre. Olá pessoal, está chegando o dia da nossa tradicional Corrida do Aniversário de Porto Alegre. Desde 2018, realizada em Porto Alegre com o SESC. A Corrida já está na sua 19ª edição e esse ano teremos mais de 900 atletas inscritos. No domingo, dia 26, teremos o início das atividades, com a largada da patinação a partir das 7 da manhã. E a partir das 8, começa a largada de 3, 7 e 15 quilômetros. Na sequência, a caminhada. Lembrando que as inscrições estão encerradas. A concentração será no Largo Plênio Pérez. A largada será lá também. E a retirada do kit será no sábado, dia 25, das 10 às 18, na IESA, na Avenida Padre Cacique 842. Bem próxima do Beira Rio. Esperamos todos lá. E depois de vencer o Pato, no Paraná, esta noite o desafio da União Corinthians no NBB é conquistar uma vitória na capital paulista. O time Santa Cruzense retorna à quadra 24 horas depois da importante vitória sobre os paranaenses. O adversário da vez é o Forte Corinthians. No ginásio Vlamir Marques, em São Paulo, a partir das 8 horas da noite, o canal do YouTube do NBB irá transmitir o duelo. Para a partida, o técnico Atos Calderaro terá à disposição o elenco que venceu o Pato Basquete por 68 a 66. Com o triunfo, a equipe de Santa Cruz do Sul chegou a nove vitórias, permanecendo na 12ª colocação, o que dá vaga aos playoffs. Depois do Corinthians, o time gaúcho ainda terá outros cinco jogos, sendo três deles em casa. O outro representante gaúcho na Liga Nacional também joga no sábado e a tarefa vai ser dura. O Caxias Basquete recebe a líder franca de São Paulo, que está invicta na competição, com 26 vitórias em 26 jogos. Os Caxienses estão em 11º, com 11 vitórias até agora. A partida está marcada para as 6 da tarde, no ginásio do SESI. E nós vamos encerrando o TVA Esportes desta sexta-feira, lembrando aí que a TVE vai transmitir o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. E será domingo a partir das 4 da tarde. Jogam Bahia e Jacuipense. TVE Esportes volta amanhã com a edição de sábado. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri